Esta ferramenta serve para selecionar uma área retangular da imagem. Para ativar esta ferramenta, o utilizador deverá primir este botão e manter-lhe primido até aparecer as opções do mesmo e selecionar a ferramenta Marquitura. Ou então, primir uma vez o botão e clicar na tecla M até que a ferramenta Marquitura esteja ativada. Após ativada a ferramenta Marquitura, na janela Properties aparece o nome da ferramenta, o posicionamento e o tamanho do objeto e as opções de seleção. Nas opções de seleção temos o Style, que determina o instinto da seleção, o Edge, que permite definir o recorte do limite do objeto e o Lodge Marquis, que permite alterar as configurações e a quantidade de enovamento da seleção sem haver necessidade de efetuar uma nova seleção. Isto caso esteja definido como Edge a opção Feather. Ao selecionarmos o Style, encontramos três opções. O Normal, que como o próprio nome indica, é uma seleção normal. O Fixed Oce, que faz uma seleção proporcional de acordo com os valores introduzidos. E o Fixed Size, que faz com que a seleção tenha um tamanho fixo de acordo com os valores inseridos. Ao selecionarmos o Edge, encontramos três opções. O Art, que permite definir o recorte do limite do objeto de forma linear. O Anti-Alias, que permite definir o recorte do limite do objeto de forma meio linear e meio desfocada. E o Feather, que permite definir o recorte do limite do objeto como desfocada. Agora, iremos selecionar a opção Art do Edge e iremos selecionar uma área da imagem. Após selecionar, podemos mover a seleção para outro local da imagem, ainda com a ferramenta Market Tool ativada. Após selecionar, podemos mover a parte selecionada da imagem, ativando a ferramenta Pinter Tool. E também podemos copiar ou eliminar a parte selecionada da imagem. Agora, iremos anular as alterações efetuadas. Iremos selecionar a opção Anti-Alias do Edge. E tornar a selecionar uma área da imagem e eliminá-la. Como podem ver, o limite do recorte da área selecionada é um pouco mais desfocada que o Word. Agora, iremos anular as alterações efetuadas. E iremos selecionar a opção Feather do Edge. Nesta opção, podemos introduzir o nível de desfoco do recorte do limite da imagem. Cada vez que alteramos o nível de desfoco, teremos que fazer uma nova seleção, caso não tenhamos a opção Live Marque e Ativada. Como podem ver, dependendo do nível de desfoco introduzido, o recorte do limite da área selecionada é um pouco mais desfoco. E a parte que troca, o recorte do limite da imagem é um pouco mais desfoco. E agora, vamos lá.